o gram prime tv esse smartphone da samsung já foi sensação de mercado hoje em dia não vale a pena você comprar um gram prime na lateral ele ainda é feito de plástico então escasca fica feio não é legal o gram prime também trava muito essa versão veio com a tv digital que pegava raramente câmera frontal de 5 megapixels a tela dele tinha uma característica meio estranha estourava um gel e ficava meio a parecendo que tava molhado dentro igual eu tô fazendo com o dedo ficava assim mas muito muitos modelos ficaram e ficava muito grande mesmo tive vários amigos várias pessoas ficavam mesmo e era uma característica é enfim o android você pode atualizar para android 6 ele está na versão remota então ele sempre vai estar na versão do android 4.4 que foi o android que ele veio trava muito 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 quem tem o gram prime hoje em dia em 2016 sabe que o gram prime trava mas ele já foi um excelente celular com uma câmera frontal de 5 megapixels que foi sensação a traseira de 8 a saída do áudio e o flash espero que você tenha gostado desse review e eu fiz um alerta para vocês vale a pena você comprar o j2 ou até o j7 que é muito melhor do que o gram prime hoje em dia vou abrir para você dar uma olhada na parte interna dele onde tem a bateria se inscreve no canal e deixa seu like qualquer dúvida só perguntar em baixo